Já estamos no mês de novembro e lá se vão os dias passando. O complicado ano de 2020 entra na reta final. Nossa capital nos últimos anos ganhou formas de metrópole. Muitos prédios, avenidas lotadas de carros e pessoas. Mas ainda mantemos um pouco daquele ar interiorando, com muitas árvores e várias delas frutíferas. Pelas ruas de Goiânia, nesta época, vemos as árvores cheias de pontinhos amarelos. Às vezes, até meio rosados. E se olha no chão, tem fruta para todo lado. As mangueiras, ou como a gente fala aqui, os pés de manga, completamente carregados. Alguns mais, outros menos. Até porque o povo não costuma deixar manga madura dando bobeira no pé, não. Não pode ver um pé de manga na hora. Seu Nil, tem que ir uma varrida ou outra aí, o senhor costuma derrubar uma manga aí ou não? De vez em quando a gente pega, que é uma fruta que ajuda a alimentar. Tanto nós que trabalhamos e tanto os pessoal que está nas ruas também. Os pessoal que está nas ruas é um alimento, né? E é bom demais. É bom demais. É uma fruta boa, gostosa, saborosa. Em Goiânia é muito comum a gente encontrar pés de manga assim, carregados. E aí o que é comum a gente fazer? A gente escolhe aqui essas mangas que já estão no chão, às vezes amassadas, já cortadas assim. E vamos tentar derrubar, olha lá. Como manga na rua, não fica um negócio de descascar a manga na faca, não. É no dente. Depois o difícil é se virar para tirar os fiapos. Detona 10 dessa que passa. Olha o ouro. Pé de manga em Goiânia se acha em todo tipo de lugar. Praças, lotes baldios, quintais e até em estacionamentos de órgãos públicos. O povo aqui aprecia mesmo a fruta. Pego as mangas que estão de vez, né? Já no chão. E isso pra nós é uma satisfação ter uma praça que ainda tem pé de manga, né? Eu não sei se é a correria do dia a dia, o passar do tempo, e a gente vai perdendo um pouco disso, né? Mas eu tenho a impressão que na minha época de moleque aqui na Campininha, tinha mais mangas nos pés. E o bom mesmo era a adrenalina de derrubar uma manga. A molecada não podia ver um pé carregado que logo começava a atacar de tudo. E não servia manga comprada no supermercado, não. Manga boa mesmo era aquela pegada no pé. Qual qualidade o senhor gosta mais? Coquim, manga comum, qual qualidade o senhor gosta mais? Olha, eu gosto daquela manga rosa, já ouviu falar? A maior, aquela... É, ela é bonitona, ela é toda rosinha. O senhor sempre que vê um pé de manga assim, o senhor... Eu aproximo e procuro pegar. E naquele tempo, tinha muita gente que não se contentava em esperar a manga cair no chão, não. Muitas pessoas, principalmente aqueles vizinhos mais bravos, e aí eu falo muitas pessoas até lembrando da minha infância também, gostava mesmo, era da adrenalina de ir lá, no vizinho, pegar a manga. Subir no pé, tacar uma outra manga pra derrubar. Tinha gente, inclusive, que até montava uma parafernália, emendava vários pedaços de pau até ficar bem longo, colocava uma garrafa pet cortada ao meio ali, na ponta, e tava pronto o instrumento de apanhar manga. Aqui mesmo, na região de Campinas, onde eu cresci, aqui na casa da dona Luísa, de 97 anos, uma das primeiras moradoras aqui da Vila Irani, tem esse pé de manga aqui, ó. Tem cerca de 60 anos. Esse pé de manga já fez a alegria de várias e várias gerações. Inclusive da meninada aqui. E hoje, além dos meninos chupando manga, tem até o cão chupando manga. Qual manga que você gosta mais? Abacaxi, que é essa daqui. E como é que você derruba as manga? Elas caem, aí eu pego do chão e como tudo. Mas você olha se tá amassado ou não? Uhum. Gosta muito mesmo? Uhum. Essa época do ano é bom? Uhum. Como é que você faz pra derrubar, pra pegar? Jogo uma pedra. E vai jogando até derrubar. Mas toma cuidado pra não cair no treinado da casa, né? Se cair dá problema. Dá. E pouco importa a qualidade. Coquinho, espada, rosa, todas têm o seu valor. O que importa mesmo é parar um tempinho, se dar ao trabalho de apanhar uma e se deliciar com uma manga fresquinha. Quem gosta de manga? Eu.